Agora, por exemplo, a gente está em Chapel Hill, que é uma das três cidades do Triângulo de Pesquisa, que eles chamam. Formado por que outras cidades, tudo? Raleigh, que é a capital, que fica a 25 minutos daqui. Durham, que é 15 minutos daqui, forma um triângulo. E esse é o triângulo que tem mais empresas ligadas à computação, pesquisas e tecnologia. E o Túlio, que como nós sabemos, e toda a vizinhança, todos os carteiros já perceberam, é brasileiro, está aqui há 11 anos e vai acompanhar a gente nesse passeio. Vamos lá. Túlio, antes de sair, me conta um pouquinho da sua vida. O que você faz aqui? Bom, eu sou o faz-tudo. Em inglês, o handman. Então, eu levo um monte de ferramenta, que a qualquer momento eu posso ir para uma casa, trabalhar. Então, eu carrego todas as coisas básicas. Minha nossa, tem de tudo. Tem de tudo. Tem furadeira, tem guarda-serrote. Serrote é básico. Martelo. Pincelo. Lanterna. Tem tudo. Tudo básico para chegar em um trabalho, para consertar uma casa. Se eu precisar, então, de um encanador... É isso mesmo, sou eu mesmo. Se eu precisar de um pintor... É. Qualquer coisa, se eu pensar numa casa, eu estou aqui. E se eu precisar de um fotógrafo... Também. Aí eu prefiro. É isso aí. Depois de conhecer melhor o nosso guia, vamos nessa. Bom, o primeiro lugar que nós vamos conhecer é a universidade, que é o lugar mais importante da nossa cidade de Chapo Rio, que é a Unicí, Universidade da Carolina do Norte. Bom, eu escolhi esse lugar aqui porque esse é o símbolo da fundação da primeira universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Chapo Rio, a Unicí, né? Então, é o lugar mais badalado da cidade. É a origem da universidade, que é o Oldwell, que é o Velho Poço. A cidade tem em torno de 135 mil habitantes, sendo que dois terços da cidade são estudantes. Mas, se não tivesse essa universidade, teria vivido a cultura do tabaco. Com o crescimento das universidades e outras indústrias, o tabaco foi deixando, foi caindo de produção. Já que você está aqui há tanto tempo, você deve ter acompanhado na época em que a indústria do tabaco começou a ser tão mal vista. Aqui nos Estados Unidos foram vários processos por causa de pessoas que fumavam e aí entraram com o processo dizendo que tiveram problemas de saúde por causa disso. Virou realmente um problema, uma grande questão nacional. Como é que o estado da Carolina do Norte, para o grande produtor de tabaco, reagiu a isso? Eu acho que o que eles fizeram foi investir no tratamento dessas pessoas. Então, os hospitais grandes que tem na região, eles têm prédios só para cuidar de câncer originado pelo tabagismo. Ano passado, a Conferência dos Prefeitos Americanos elegeu Chapel Hill, a cidade com melhor qualidade de vida do país. O que ela tem de especial? Pouco crime, oferta de trabalho, não tem trânsito. Tem uma característica muito boa, os ônibus são de graça. Por isso tem muitos brasileiros que ficam aqui, vêm estudar, mas ficam aqui na cidade. Famílias, a gente acredita que tem 600 famílias que ficam, que têm uma estabilidade aqui. E geralmente funcionários de empresas grandes, de empresas de tecnologia, ou muitos dos hospitais. Temos muitos médicos importantes aqui, cientistas. Chegamos então ao ponto que dá nome à cidade Chapel Hill, essa capela que fica no alto da colina, é isso? Isso. É a igreja que deu a origem à cidade. E aqui tem muita igreja? As pessoas têm o hábito de... Acho que tem muita igreja. Aos domingos de manhã você não vê ninguém na rua. Está todo mundo nas igrejas. São poucas igrejas católicas até, mas praticamente em cada quarteirão temos quatro igrejas. Aqui ainda é parte do famoso cinturão da Bíblia? Faz parte do Bible Belt. Antes de morar na Carolina do Norte, Túlio vivia com a família na Flórida. Eu vim morar em Fort Lauderdale, que é a cidade da Flórida, muito bonita, ao lado de Miami. E eu morei oito anos lá, comprei uma casa linda, morei, adorei morar lá. Mas o calor é muito intenso para mim, embora seja do Rio de Janeiro. Então eu resolvi morar numa cidade com um clima mais ameno que é aqui. Eu considero, hoje, não é tão boa a vida aqui. Já foi muito melhor. Estou há 21 anos aqui, já foi muito melhor. Mas depois da crise, dois anos para cá, a qualidade de vida está diminuindo cada vez mais. Não melhorou nada. Então a expectativa, para mim, não é boa.